Olá, esse nó é para você que tem muita dificuldade para memorizar nós muito complexos nós muito difíceis de fazer então esse é um nó muito simples é um nó bem resistente e que vai te ajudar em muitas situações você pode utilizar para fazer um encastoado você pode utilizar para colocar um azolzinho no chicote de uma boia você pode utilizar esse nó para amarrar uma carga de um carro e você pode utilizar esse nó como é um nó de correr até para colocar um balanço em uma árvore uma galha muito alta você joga a corda com peso pega a outra ponta faz o nó e vai puxando o nó vai correndo 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 trava lá em cima você vem amar o seu balanço beleza mas vamos utilizar mais ainda na pescaria então vamos lá como eu falei o nó é bem simples eu vou utilizar primeiramente como eu disse é um nó muito simples primeiramente eu vou utilizar essa corda de nylon mais grossa para facilitar a visualização você vai passar a sua linha supomos que essa seja sua linha você vai fazer para passar a linha no seu girador ou no olho do seu anzol e aí você segura na linha principal pega a parte sobre essa lente passa em cima do seu indicador volta e aí você vai girar em volta dessas duas partes uma duas três vezes já está ótimo e volta ela por dentro do laço que formou no seu indicador e pronto aqui você vai ajustando com a linha bem mais fácil né para fazer o nó para ele ajustar e aí você vai puxar ele vai correr por isso que se diz nó de estrangulamento ou nó de correr aí você vem corta o excesso que ficou bem no pezinho e dá o acabamento com o maçarico ok porque com o maçarico porque com o maçarico você consegue ter uma chama guiada é uma chama reta tá vendo se você for utilizar um isqueiro de chama normal se tiver ventando você pode acabar tentando selar o seu nó aqui e a chama pegar no seu nó aqui e a reestourar tudo quando você pegar o peixe ok como eu disse esse nó é um nó bem resistente ele passando dessa forma que eu expliquei eu utilizei ele muito em pesqueiro para colocar no no chicote da minha boia um nó bem pequenininho bem curtinho você vai conseguir esconder bem seu anzol para peixe manhoso em pesqueiro agora eu vou te ensinar a fazer ele de uma forma que ele fica mais resistente ainda excelente para você fazer em encastoados então vamos uma outra forma de fazer esse nó que ele ainda fica mais resistente damos início da mesma forma passamos a linha no girador passamos em cima do indicador e voltamos ela mais uma vez no olho do anzol ou do girador e aí você vem girando de baixo para cima uma duas você pode fazer duas três quatro cinco vezes mas duas vezes você já consegue fechar o seu nó passou dentro do laço novamente onde formou no seu indicador puxa ó agora sim ele fica bem mais resistente porque ele passou duas vezes aqui no girador ou no olho do anzol aí você vem e aperta bastante aí ó o seu nó vai estar bem travado corta o excesso cortou sela com o maçarico pronto você tem um nó muito resistente agora eu vou utilizar o nó aqui para vocês verem para finalizar um encastoado que eu estou fazendo de 400 libras aliás eu vou ensinar vocês fazerem esse encastoado no próximo vídeo que eu vou falar para vocês viu isso aqui é uma mão na roda na pescaria dos peixes de couro os gigantes de couro do Araguaia para os peixes de couro de pesqueiro que são muito manhosos ó viu como eu fiz passei no olho do girador subi passei por cima do indicador girei três vezes passei mais uma vez no olho do girador vou pegar aqui dentro do laço ó já passou dou um ajuste aqui e coloco para correr pronto travou travou bem travado mesmo e daquela mesma forma corto e vem sela com o maçarico pontinho que ficou sobrando zerou não vou aparecer aqui v-o v v